Você é o que você pensa. Pensa sobre isso. Seus pensamentos determinam sua atitude, crenças e ações. Muda seus pensamentos e suas ações vão acabar mudando também. Mas como podemos fazer isso? A resposta óbvia para isso é programas de autoajuda, palestras, um bom livro de autoajuda. Podem fazer isso. A resposta para isso é não. Se você é como a maioria das pessoas, você provavelmente já experimentou muitas técnicas e participou em montes de cursos e seminários de autoajuda. Então, você já sabe que para melhorar sua vida, você deve tomar algumas atitudes específicas. O problema com qualquer programa de autoajuda é fazê-lo permanente, é constante. Sim, programas de autoajuda do tipo programação neurolinguística, o método Silva, leitura de livros de autoajuda, lendo afirmações diariamente, fazendo reuniões de motivação, cursos de autoestima, etc. Todos esses métodos funcionam até um certo ponto. Mas o problema é que uma vez que você para, tudo para de funcionar. Pesquisa após pesquisa após pesquisa demonstrou que os efeitos motivacionais de qualquer programa são temporários. Uma vez que você pare, os efeitos também parem de funcionar. Então, como podemos fazer com que esses efeitos ficam numa forma constante e permanente? O segredo é vincular seu programa de autoajuda com suas tarefas rutinárias. Assim, num único passo mágico, você consegue ter ambos, permanência e constância. O que você vai fazer é integrar nossos programas de autoajuda dentro da nossa agenda. Assim, não gastamos nenhum esforço, porque o programa cabe dentro da nossa rotina numa forma automática e numa forma permanente. Por exemplo, se você gasta na frente de seu computador algumas horas por dia, trabalhando, comunicando, até navegando na internet, você vai retornar esse tempo perdido para tempo mais útil. Nós chamamos isso stacking ou empilhando atividades. Empilhar atividades é quando nós juntamos duas atividades ou mais de uma forma simultânea, sem que uma interfere com a outra. Por exemplo, você pode empilhar atividades assistindo televisão e, no mesmo tempo, jantar. Ou você pode assistir televisão e, no mesmo tempo, exercitar. Um outro exemplo é usar o tempo ocioso, quando você está no trânsito, para escutar para um curso enquanto seu carro está andando. Ou você pode ler um artigo importante enquanto você está na fila do banco. Agora, a sabedoria só não é suficiente para criar uma ação positiva e transformar seus hábitos em sua vida. Se você quer ser um vencedor, você deve pensar como um vencedor. Ter as mesmas crenças, as mesmas atitudes, as mesmas ações que impulsionam uma pessoa vencedora. Se você já possui livros de autoajuda, mas ainda não conseguiu resultados, então nossos programas subliminares podem ser a mais eficiente e permanente e constante forma que vai trazer esta mudança em sua vida.